É um inscrito chamado Rafael Hermes, eles já bugaram, eles já bugaram a Accentrigan, já gastaram todas as balas da antiaérea, algumas Accentries também já estão sem bala, mas a base ainda tá bem protegida. É, a princípio eles não estouraram nada ainda, tá tudo com este ID do Volser Pai e do Maquinado, eu tivei duas Pai toda de mim, porque a hora que eles descerem esse L no Jarvan deles, eu quero dar um cagascos, eles estão verificando se tem, vamos ver como tá o loot, não tem loot nesse TC de fora, não tem loot nesse TC de fora, não tem loot no TC de fora. Ahn, como está a base dentro? Ahn, máscara do Jason, ele tem rocket, 3, 6, 9, 10, 12, 13, 15 rockets aqui, dá pra defender legal, dá pra defender legal, essa base aí é tutorial de internet, se eu não me engano, se eu não me engano essa base é tuto de internet. Voltaram MLRS galera, tomara que esteja gravando. Nossa, acertou até o Jarvan deles, acertou até o Jarvan deles, nossa, detonou até um drone, tem um drone dele aqui perdido cara, tá com 29 horas e daqui é a base, eu já autorizei tudo, acho que eu não autorizei o Jarvan. O Jarvan não autorizei, não, não autorizei o Jarvan, pronto. Massacrations, cara, na base. Pessoal, vamos acompanhar um PVP aéreo, faz tempo que a gente não pega um PVP aéreo. Já estão na safe zone, aqui não vai dar nada mais. Nossa, Diegoide tomou pra própria sentry, cara. Irmã do Steve vai ter que descer. Deu ruim pro teu duro, pelo menos o loot tá seguro. E aí, último, beleza? Pelo menos o loot tá seguro, né galera? Ui! Mano, se o... Caraca, os malucos tão baloso, velho. Vai ter... Será que o Blast é piloto? Quer ver que vai acabar ficando os dois sem helicóptero? E aí, desistiu já? Eita, preula. Da puta. This is must, né galera? Lembrando, meu servidor, eu não tô nem aí com xingamento, cara. O jogo é mais 18, é um jogo tóxico, Então, eu tô nem aí, mano. Qualquer servidor que você jogar vai ser assim pra pior. Pra pior, pra mil milhões de vezes pior. Já era, desistiram, acho que... Não, desistiram nada. Erraram. Lembrando que por mais que esteja na safe zone, Fogo mata, tá? Se tivesse um rocket de fogo aqui, tinha feito um estrago. Já era o L. Nossa, ele saiu na hora. Acertou. Errou. Estamos aqui no helicóptero. Acerta uma pra ficar bonita aí, velho. Pelo amor de Deus. Será que eles vão voltar pra tentar acertar? Ô, bora ir raidar de uma vez, cara. Bora raidar, bora raidar. Nossa, eu podia ter feito uma trollagem De ter ligado a Sanctera, Mas aí ia dar muita treta, né, cara? E começou o raid novamente Do Blast e do Linco. Eu não sei o porquê que eles estão estourando Nesse muro com dois rogues. Deve estar com muito loot, cara. Porque eles tinham já um acesso livre ali pela esquerda. Ah, tinha estado de som de barulho de base. Achei que era ali. Eita, que estão com o M2 e tudo mais, cara. Nossa, isso aí. Caramboles, hein? Sentinela de... Urra, cara. O loot do Rafa deve estar... Caraca. Bolt. A rambona ali é pobre que nós chamamos. Boa, ele colocou certo esse entry gun. Bolt é melhor que tem. E o Rocket estralando. Estralando. Sentinela de... M39. E o... A base vai ser detonada, galera. Vai ser detonada. O mais perto que tem aqui é o Picasso. O Luke. E o servidor está com 140 de 150 nesse momento aqui, tá? Ou seja, o servidor está full. O meu Vanilla sempre é... Eu gosto de manter 150 players para ficar agradável de jogar. O mod de 100 players. Né? 5x com 40 players é um horror. Imaginou se fosse com 200. É muita gente. Então eu prefiro que os meus inscritos tenham um ambiente mais agradável de jogar do que eu deixar o servidor com 300 pop. Que nem o Vanilla. O Vanilla de The Wipe a gente coloca 250 slots e lota tudo. Mas é o limite. É muito player. Deu de livre, cara. Não dá para jogar, não. Hum... Saíram no armário, cara. Saíram no armário. Putz, grilo. E já era. Já era. Fizeram o oco na base e a base está bem feitinha, hein? Portas blindadas. E tudo mais, cara. A base está muito bem feita. Deu boa que vocês pegaram uns 15 rockets, né? Deu boa esse ridezinho aí. É, eu vi. O principal... O principal já conseguiu. A gente queria raidar eles online, mas... A gente queria ter raidado eles online ontem, mas... Não tinha loot que chega, a gente achou. O Luke Purple mandou-lhe bala. Luke Purple chegou no counter. O Luke está meio lagado, galera. Não sei se é FPS baixo dele. Tô de papinha aí, viu? Não tô prestar atenção ao redor, tá foda, viu? Aí sim, tem que botar pra mamar. Ô, Luke, você parece que tá meio lagado. Tô, tô. Vou embora por conta disso. É, eu tô vendo você dar umas teleportadas. Será que eles vão avançar no Luke? Não vão, não. Dá tempo, Luke, de vazar. Se manda, Luke. Pernas pra quem te quero, galera. Difícil acertar um tiro nessa distância dentro da água. Muito difícil. Porra, nem eu não vi ele chegando, cara. Galera, chegaram raidar o Koala online sem Jarvan. Tão metendo louco. Player perto tem o Craig Beach. Tem o Picasso. Tem o Ali. Tem o Luke ali, ó. Ixi, o Luke é bom de PVP. Tá vindo. Só que a vantagem é que a base dos raidadores é aqui no topo da montanha. E tão mandando ele... Chegaram no... Nossa. Se tivesse blindado isso aqui, era tua salvação, Koala. Koala, você vai tomar um raid porque não blindou isso aí, cara. Se tivesse blindado, era GG. Pixel Bunker é falido. Não vale a pena fazer Pixel Bunker. O bom é fazer Pixel Deteto. Segue a minha dica. Não aqui. Esse de loot embaixo que fica em cima, tá? Esse aí tá bom que o pessoal não tá raidando ainda. Nossa. Trinta de vida já era. Entraram. Quebraram o Pixel. Agora, Koala. Fica quietinho aí. Abre essa porta e manda bala. Tinha uma rocket, Koala. É agora. Como é que tá... Nossa. De pano. De pano, cara. Koala vai... Nossa. Foi rasgado o costinho, Koala. Rapaz, menino é ligeiro. Não deu muito certo, né, Koala? E não vieram do Counter. Que sorte, cara. Que sorte, mano. Ó, ele nem viu que o Koala tava do lado dele. Se o Koala tivesse com uma arma, a gente tinha batado. Tem alguma coisa aqui nesse baú. Nada. Nossa, podia ter transferido, hein? Esse armário aqui é bom. Esse armário... Pronto, finalizamos o wipe. Ah, como que dá o wipe? Ah, é? Agora que eu vi que o wipe é dia 20, né? Achei que era 23, mas tá quase já. Aqui tem umas bases em decay, galera. Deixa eu eliminar. Vou eliminar esses aqui pra um tune decay já. Eu tava só o... Só o oco. Já vi que o jogador não jogou mais há 3 dias, então... A gente já eliminou ali também. O Picasso tá aqui, ó. Vamos ver se é Picasso... De semi, velho. Você tem que fazer a play, Picasso. Da hora que eles subirem nesse helicóptero. Fica quieto. Porra, eu precisando de câmera pra fazer centro, eu arrombado. Quis tudo na base. Eu não vou falar. Tinha bastante? Eu não reparei. Eu não reparei quantas que tinha. Ele atou um. Caraca! Fez a play. Lutei a tudo e vaza. Senão você vai ser snipado lá da torre. Caraca! Caraca! Nossa! Tomou de bolt. Que sorte, cara! Noura! Noura! Spray! Uh! Tomou de novo. Agora deu ruim pra você sair daí, Picasso. A base do King aqui do lado. Ele pegou a arma com as melhores mods, né, cara? Ô, Picasso, eu queria saber por que você se enfiou aí e não vazou embora, cara. Você teve a chance de ter vazado e ir embora, cara. Eu não creio que o Picasso vai se safar, cara. Eu não creio. Fica quietinho aí, Picasso. Não se mexe. Ah, não, cara. Já era. Já era. Perdeu. Perdeu. Fodido. E não tinha pegado nem os... Caramba. Ô, Picasso, como é que você me morre, mano? Você tinha feito a play do wipe? Tinha um deles que estava full rocket. Foi quase, mano. Um corpo lá, você não viu? Eu, mano, só devo pegar aquela. Só devo pegar aquela. M2 e eu sou full mesmo. Você devia ter pegado os rockets e tirado o tempo de você ter saído voado no helicóptero. Tinha, porra. Ah, isso tem cama no roof, né, porra? Nem como. É, o ruim é que a base deles é aquela em cima da pedra. Por isso que eles estavam rápido ali. Sim, sim. Quase que tomaram a massa ali, hein? Quase. A gente vai ali no M2, lá na lojinha, incomodar os caras, se eles estiverem online. Aí sim. Oi. Tomou um raidzinho? Pois é, né? Ele estava em duifo. Então, o que você moscou é que ainda dá tempo de você recuperar, porque eles não pegaram nada. Se você entrar no jogo é só fechar. Eles só pegaram os componentes. Está tudo na tua base. Não precisava nada. É porque eu quis esperar um pouco eles para a base deles, porque ele não estava voltando. Você teve todo o tempo do mundo, cara. Faz mais de 10 minutos que ninguém vai na tua base. Vai sobrar teu lute para os pelados, porque eles não pegaram nada. Os panos, tudo está na tua base. Tudo. Eu vou entrar lá agora. Dá tempo de recuperar. Bom, deu uma calma para o Koala, viu? A sorte dele é que ele está lá nas salas do meu Discord. Senão eu não tinha recebido uma calma de minha buzzer, né? O King, o King vai tentar pegar o que dá, ó. Fica aí quietinho, King. Não tenta matar os caras de pistola, velho. Pelo amor de Deus. Não é King, é Krieg. Krieg. Não me tenta matar os caras de pistola. Pelo amor de Deus, cara. Aí, agora você vai na base do Koala e lutei tudo. Quem mandou o Koala que está, né, galera? Olha só de lutei. Olha de pano. Nossa. Koala, quando você vê esse vídeo, mais de 15 minutos que a base está parada. Dessa forma aqui, ó. Facilmente você tinha recuperado. Tranquilo. Tranquilo, cara. Você tinha recuperado. Tranquilo. Não, não consegue construir, não. Isso não consegue. Armário está ali. De buenas. Pessoal estão roquetando a base do Super Mario agora. O mesmo... Eles estão fazendo a baguncinha geral. Geral. Estão metendo o Rocket aqui no Super Mario. Super Mario é nosso inscrito de Portugal. Rui Sardinha. Joga muito no servidor. Ele joga 10, 15 horas por dia. Só agradeço aí a quem é de Portugal, quem é do Brasil, quem é de qualquer país que joga no Severn. Todos são bem-vindos. Todos são bem-vindos. Muito obrigado aí. Super Mario, ele está na base Away. Queria ver ele voltando e mandando bala, né, galera. Ele ia derrubar os dois no helicóptero tranquilamente. Tranquilo. Tranquilamente, assim, tipo, muito tranquilo. Perdi de mostrar para vocês, cara. Look. Isso aqui é Rust, né, cara? Isso aqui é Rust. Nossa, está com todos os loot de raid, cara. Ele está com muito loot de raid. Alguma coisa quebrou. Ah, um barquinho ali que quebrou. Super Mario, quando você vê esse vídeo, cara, se você tivesse na tua base e tinha pegado todo o loot de raid deles, você mataria facilmente aqui nessa janelinha. Nossa. Não tinha nem tempo de fazerem a manobra. Pessoal, eu vou ter que sair, mas eu vou deixar na tela dele aqui para vocês. O editor corta aqui os melhores momentos desse raid da tela dele, tá? Para não deixar de perder. Infelizmente, tem um compromisso justamente agora que eles vão raidar. Não, 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 não. Não, 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 não. O coala... Galera, interrompi esse raid que eu cheguei. Não sei como é que está lá, eu já vou lá ver. Mas antes eu quero ver o que que o coala... O que que o coala quer comigo, mas eu estou bugado, cara. Fala, coala. Diga lá. E aí, Ultimo. Ultimo, você faz uma pergunta. Se uma base estiver caindo e o cara ele quitou, aí tu não poderia remover não, né? Não, não. Só quando ela está no finalzinho do decay e aí eu removo. Que nem as aqui do lado que estava aqui da tua base. Mas... Já estava mais que 70% caída, aí eu tiro. Aí, entendi. Mas teria tu como ver essa daqui? Qual que ela é? Aqui está na localização. É... Q... Q3. Como é fim de wipe, galera? Dá para mim... Dá para mim analisar e fazer isso para quem quiser pegar loot. Eu vou remover essa base aqui, hein? Vou jogar foguete. Que susto, velho. O loot é de quem pegar. Pode ser que tenha gente aí. Tá, tá, tá. Tá, tá, pra lá. Ele pediu, né, galera? Não tive culpa nenhuma. Tá aí, ó. O player não logou mais. Uhul! Já está próximo ao wipe. Base removida. Base removida e o foguete vem. Legal, Friboi. Nossa, tem... Nem vi o loot, né, galera? Roupa. Essas pólvora aqui eu tiro. Não tem pólvora assim. Ah, sem vergonha. Removeu o negócio da porva. Achei que ele não tinha visto ainda. Aí, ó. O resto está livre. Luke e Uli estão chegando aqui. Vamos pegar aí sobras. Porque já levaram. Ah, não. Ficou bastante coisa boa ainda. Vale a pena. Tem bastante roupa. Tem bastantinha coisa ainda, né, galera? Vale a pena. Tem bastantinha coisa. Vale a pena luchar. Principalmente se não tiver mais que craftar alguma coisa, né? Encerramos mais esse Vida Dia de Mim. Muito obrigado a todos vocês. Não esquece de deixar o like, que é muito importante. Like e seu comentário. Confira o link dos patrocinadores, se lhe agrada. E a rifa do Super PC com a 4080 está na descrição. Vale a pena, galera. Você pode trabalhar com o PC, você pode virar streamer, gravar vídeo. Você pode chegar do serviço e jogar na melhor qualidade possível o teu jogo para desestressar. Então, em vez de comprar uma Coca-Cola, duas Coca, vai te deixar mais gordo que nem o último, assim, um gordão, tem tudo. Compra o número da rifa, pede para tua mãe, explica para ela que é de uma pessoa que já fez várias rifas, todas entregues com vídeo. Tudo certinho que você não vai se arrepender, tá? Muito obrigado a todos vocês e fiquem com o AD da rifa. Lembrando que no AD eu não coloquei que vem a cadeira, mas essa cadeira gamer vai junto. E aí, galera, último sobrevivente aqui. Quer concorrer a uma Super Rifa do 1.9, décima geração. Um SSD M.2, o mais top, com 7000 de leitura. Um Watercooler, Galahad. Uma RTX 4080. Uma fonte Super Frame, 850 watts, já preparada para a linha RTX 4000. Placa-mãe, uma Z490, com 5 anos de garantia. 32 GB de memória DDR4, gabinete top, com bom circulação de ar. Tanto que os fãs da FGA nem liga. Um PC top, PC dos sonhos, vai rodar tudo. Link da rifa no botão clicável, se estiver vendo no YouTube, na descrição e no comentário fixado. Vale a pena, galera, é um PC top.